Vias bloqueadas, pontos de alagamentos e aulas comprometidas. Esta é a situação de alguns municípios aqui na região do extremo sul. Para se ter uma ideia, em Isara, a chuva forte levou à interdição de três vias municipais. Temos duas rodovias intertadas, rodovia Mário Guedim na Ponto do Mato e rodovia Três Miguel na linha Fração. Nessas localidades ocorreu a queda de duas pontes por conta da grandeza do rio. Além de vários alagamentos pontuais por toda a cidade, estamos monitorando os rios que estão em pontos críticos. Já estão em um nível bastante elevado. A vazão segue boa, porém, por conta da precipitação acumulada, eles correm risco de extravasamento. Nesse momento, estamos monitorando os rios dos porcos e rio dos anjos são nossas localidades com maior risco. Já no Lire, a queda de uma barreira de pedra bloqueou a rua Pedro Caldino. No bairro Cristo Rei, a queda de um muro levou à retirada de uma família de sua residência. Houve vários pontos de pequenos alagamentos em bairros como Centro, Barrancão, Rio dos Anjos e Tereza Cristina. Além disso, o transporte escolar ficará limitado para os alunos do município de Isara. Com as fortes chuvas, vários acessos foram bloqueados totalmente ou parcialmente. Já aqui em Araranguá, a atenção da defesa civil é com o bairro Barranca, que fica às margens do rio Araranguá. O serviço da balsa que liga o município ao bairro Ilhas está interditado devido à elevação da água do rio. E não se tem uma previsão de retorno. Entre-se uma, em torno de 30 famílias foram retiradas às suas residências e encaminhadas a locais seguros. Entre as preocupações está o nível do rio Sangão, que de acordo com a defesa civil, já atingiu seu nível máximo e começa a transbordar.